Vem pra mim porque o vice-prefeito de Perdizes, o Vinícius de Figueiredo Barreto e os dois assessores dele tiveram a prisão temporária prorrogada, viu? Eles foram presos durante a operação Voto de Cabreço na sexta-feira passada, se acompanhou tudo aqui na TV Paranaíba. Juliana Leal volta a participar. A gente sabe até quando eles ficam presos, Ju? O Túlio, essa prisão temporária foi prorrogada, o que significa que eles ficam presos por mais cinco dias, né? Hoje era data limite, mas o delegado disse que eles optaram por pedir essa prorrogação, já que a investigação está continuando. E segundo a avaliação da equipe da Polícia Civil, que está à frente desse caso, se eles forem soltos, eles podem atrapalhar aí no decorrer dessa investigação. Então, eles vão ficar presos, todos os três, por pelo menos mais cinco dias, eles que já estão no presídio da cidade de Sacramento. Os três estão sendo investigados nessa operação da Polícia Civil e do Ministério Público por um crime eleitoral, o crime de compra e venda de votos na cidade de Perdizes. A operação aconteceu na sexta-feira passada, vocês acompanharam aqui na TV Paranaíba, quando a equipe da Polícia Civil esteve na cidade, fez o cumprimento de três mandados de prisão que estavam abertos, dois foram cumpridos logo pela manhã, foram os dois assessores que foram presos na cidade, inclusive estavam em um carro com uma lista de nomes de funcionários de cargos comissionados, que estão sendo coagidos por essa equipe para votar no Vinícius, que é atual vice-prefeito da cidade, mas também ele é candidato à prefeitura da cidade para o ano que vem, nessas eleições municipais, Túlio. Então, eles estão sendo investigados por isso, o Vinícius não chegou a ser preso logo pela manhã, ele que ficou foragido por algumas horas e só se apresentou na delegacia de Araxá no interdecer já, viu? No final da tarde ele se apresentou e, a partir desde então, ele continua preso, foi até transferido para o presídio de Sacramento. Os três são investigados por esses crimes, segundo a investigação, eles estavam coagindo esses funcionários comissionados, mas também entregando material de construção em troca de votos à população de Perdizes, principalmente a população mais carente, né? Eles iam até a casa, conversavam com o pessoal, prometiam esse material de construção e depois, segundo a investigação, até mesmo essas lojas de material de construção estariam também envolvidas no esquema criminoso. Depois disso, a polícia coletou várias provas, uma lista com o nome das pessoas que estavam sendo ameaçadas e também mensagens trocadas entre o grupo, comemorando a entrega de materiais de construção, principalmente nas casas com famílias mais numerosas. A polícia, então, fez essa prisão e também cumpriu 15 mandados de busca e apreensão na cidade, na Câmara Municipal, na Prefeitura, em lojas de materiais de construção, na casa de dois vereadores e também na casa de um ex-prefeito da cidade de Perdizes. Lá, a polícia apreendeu cerca de R$ 64 mil em dinheiro e cerca de R$ 5 milhões em cheques. Essa quantia também levantou bastante suspeita. A polícia também está investigando a origem desse dinheiro, dessa quantia alta. Desde então, as investigações continuaram. Agora, eles permanecem presos. O delegado disse que a investigação continua, principalmente agora, com a prorrogação desse prazo, para que eles não atrapalhem no resultado da investigação, não influenciem em nenhuma resposta das testemunhas. A gente vai continuar acompanhando esse caso, esse trio, que está sendo investigado por cometer crimes eleitorais, e não só eleitorais, mas também podem responder pelo crime de organização criminosa. É isso aí, Ju. Obrigado, viu? A gente está falando do vice-prefeito, que é candidato a prefeito, e dois assessores dele. Então, eles vão ficar pelo menos mais cinco dias, mas essa prisão pode virar preventiva, eles podem ficar mais tempo. Mas, por enquanto, é prisão temporária. Pelo menos mais cinco dias, essas três pessoas vão continuar presas. Presas.